Oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe hoje, foca aqui nesse prato, um bife a rolê com purê de batata, gente, olha só essa delícia, gente, é muito gostoso um bife a rolê com purêzinha e tudo de bom, e eu vou te passar o passo a passo dessa gostosura, e você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá se inscreva, dê o seu joinha, compartilha os vídeos gente, porque toda semana tem uma receitinha deliciosa, mineirinha, e vem comigo fazer essa delícia. Bom gente, para mim começar fazendo esse bife a rolê, eu vou começar aqui enrolando os bife, aqui eu estou usando bacon, e vou, estou usando pimentão, vocês podem usar cenoura também, que fica muito bom, aqui os palitinhos para poder fechar os bife, esse aqui eu estou usando chão de dentro, mas vocês podem usar a carne de bife que vocês tiverem aí, que fica muito bom, e eu já coloquei o bife aqui, gente, olha só, eu coloquei um aqui, e coloquei um pedaço de bacon, vou colocar um pedaço de bacon, e um pedaço de pimentão, e vou enrolar ele aqui, vou fazer os rolezinhos dos bife, vou pegar aqui os palitinhos, e vou pregar eles, para eles não soltarem, depois no final, que estiver cozidinho, a gente tira os palitinhos, na hora que for comer, né, aqui gente, aqui ó, vou fazer os rolezinhos assim, dos bifinhos, aqui ó, separar aqui, vou pegar outro bife aqui, vou pegar esse pedaço aqui, aqui ó, vou pegar mais um pedaço de bacon, pespinho aqui, vou pegar mais um pimentão, aqui ó, colocar juntinho, e vou enrolar, ó, vou pegar os palitinhos, e vou fincar aqui, vai ficar bem firmezinho, para não soltar durante o cozimento, aí gente, já enrolei aqui ó, deu uns dez rolezinhos, olha só que bonitinho, já enrolei todos eles, e aqui eu vou usar aqui a cebola, sobrou pimentão, vou colocar junto também, para cozinhar, para ficar mais saboroso, vou usar aqui oito dentes de alho, açafrão, e vou usar um sazon, aqui na panela, aqui eu tô colocando, eu coloquei aqui batatas, que eu vou fazer o purêzinho de batata, para acompanhar o nosso bife a rolê, e eu já coloquei para cozinhar aqui, vou colocar um pouquinho de sal, ó, para ir cozinhando aqui na água, aqui ó, enquanto a nossa batata vai cozinhando aqui, eu vou fazer aqui, eu vou dar uma selada nos bife a rolê, vou colocar aqui o óleo, aqui de óleo, vou ligar meu fogo aqui, e vou temperar, vou colocar o alho, para dourar, aqui ó, oito dentes de alho, vou dar uma dourada aqui nesse alho, gente, esse bife a rolê com purêzinho de batata, hum, é tudo de bom, gente, é muito gostoso, muito fácil de fazer, eu vou dar uma leve dourada aqui nesse alho, aqui é tempero caseiro, o alho mais o sal, vou fazer uma dourada aqui, vou dourar mais um pouquinho, ó, agora eu vou colocar, gente, a pálpica doce, aqui ó, para dar uma corzinha, para ficar bem gostoso, nosso bife a rolê, aqui ó, agora eu vou colocar os bifinhos, aqui ó, eu vou dar uma leve selada neles aqui, para depois eu estar colocando a água para cozinhar, e vou deixar ele aqui por cinco minutinhos, dando uma selada, gente, já deixei os cinco minutinhos aqui, dando uma leve selada, agora eu vou colocar um sazon, vou colocar uma cebola grande picada, vou colocar o restante do pimentão, ó, está mais gostosinho, eu acho bem bom, está retidinho aqui, vou colocar agora, gente, a água, já coloquei a água para ferver, e vou colocar a água aqui, vou colocar a água até cobrir, todo o nosso bifinho, e vou colocar na pressão, gente, vou deixar na pressão aqui, por umas meia hora, e aqui ó, está cozinhando aqui no bifinho arrolê, daqui a pouco eu vou desviar, enquanto isso, eu estou fazendo aqui o purê de batata, aqui eu já amassei as batatas, lembrando que eu cozinhei ela com sal, e agora eu vou colocar uma colher de manteiga aqui, para ficar ainda mais gostoso o nosso purê, purêzinho de batata com o bifinho arrolê, e é tudo de bom, gente, se você quiser o purê, ele mais, mais cremoso, pode colocar leite também, eu vou deixar essa consistência aqui mesmo, se você quiser ele mais um pouco mole, você coloca um pouquinho de leite, aqui ó, coloca uma colher de manteiga, e olha só que delícia, já deixei os 30 minutinhos aqui cozinhando, agora eu vou abrir a panela, tirar a pressão, vai ficar bom? Vamos ver? Bom, olha gente, nosso bifinho arrolê, eu vou colocar aqui uma cebolinha, para ficar ainda mais gostoso, olha isso gente, que delícia, olha só, gente, agora eu já coloquei meu purêzinho de batata aqui, agora eu vou pegar os bifinhos, olha só gente, que delícia, eu vou colocar eles aqui, olha só gente, essa maravilha, olha isso, bom gente, chegamos naquela melhor hora, de experimentar essa delícia, será que você gostou desse bife arrolê com purê de batata? Vamos conferir? Eu já coloquei um aqui, com purêzinho, vamos conferir aqui gente, chega mais aqui para vocês verem, eu vou cortar aqui o bife aqui, chega mais aqui, olha só gente, esse bife arrolê, com purêzinho de batata, olha só gente, que delícia, olha, é tudo de bom, né? Vou tirar um pedacinho aqui, com purêzinho, né gente? Olha só, vamos ver se ficou bom, é bom demais gente, é uma delícia, um almoço pronto, um almoço rápido, tudo de bom gente, purêzinho, top, maravilhoso, gente, e se vocês gostaram dessa receitinha, dê a sua curtida, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, e até a próxima receita, tchau, tchau, tchau,